Caros colegas, hoje estou por demais entusiasmado. Boa! É que de manhã, enquanto me vestia... Notas, aliás. Notas? E és de camisa e tudo. Sim, quando estou entusiasmado, ponho uma camisa sempre. É que de manhã, enquanto me vestia a esta camisa, liguei a televisão para acompanhar os noticiários e deparei-me com um novo conceito informativo a que decidi chamar de xeratícias. Xeratícias. Xeratícias, que é uma mistura entre notícias e xeradas. Ah, bom. Já que eram notícias em que eu tinha sempre que descobrir e perceber o que é que eles estavam a querer dizer. Era um jogo. Pronto. Agora, falando a sério, na verdade era só um noticiário normal, mas cuja pivô estava constantemente a não se conseguir expressar da melhor forma. E em que canal dava a ser emitido esse noticiário, Daniel? É melhor em perguntar-se. Pronto, é um que... Começa em si e acaba em ama. Vem pela caixa do correio. Sim, exatamente. E é de manhã. Mas pronto, ela talvez, não sei, estava nervos, qualquer coisa, não podia julgar, mas... Eu quanto estou com o nervo também. Também. Mas eu lá estava, não estou-me aqui a focar no facto das coisas que foram bem ou mal feitas. É que ao mesmo tempo isto criou aqui uma hipótese que lá está, as xeratícias. Claro, um filão. As xeratícias. Queria-vos convidar então para acompanhá-me ao longo deste boletim filmativo. Por favor. Desta manhã. Por favor. Eu permito não se vão arrepender. Eu juro que isto pedirá um bom concurso. Vejam lá a primeira. O julgamento de João Moura já teve a sua segunda sessão no Tribunal de Porto Alegre. Secudação. Secudação. O que será secudação? Se eu tivesse apostado, eu diria que ela queria dizer uma segunda sessão. Segunda sessão. Uma segunda sessão. E até conseguia confirmar, porque mais à frente a notícia se repetiu e ela disse segunda sessão. Pronto. Mas secudação até parece um termo jurídico muito sério e importante, não é? Secudação. Involvação. É porque ela disse aquilo com muita convicção. Disse, disse. Não parecia de facto um engano. É esse o segredo. E apesar de errado, nem soa mal. Nem soa mal. Vamos ao próximo. 300 atletas de 22 nacionalidades participaram em Viseu no Open de Portugal em Fotogluf. Fotogluf. O que é o Fotogluf? Exatamente. A pergunta é essa. O que raio é o Fotogluf? Se fosse eu, por exemplo, como não percebo nada de desporto, aquilo passava. Não, e tu pensava. E tu pensava achar, olha, um desporto que eu não conheço. Mas aqui o nome Fotogluf, para mim, podia ser uma competição de fotografias tiradas enquanto se mergulha na água, não é? Gluf, gluf. Exatamente. Vocês têm alguma ideia? Não, não. Eu confesso que nesta notícia em particular, eu só entendi quando um colega dela explicou o melhor, o que é isto do Fotogluf. Joga-se nos campos de golfe com uma bola de futebol e tem como objetivo ter a bola nos buracos com o menor número de chutes possível. Esta mistura de futebol e golfe chama-se Fute-Golfe. Exatamente. Lá está. Fute-Golfe. Não é Fute-Golfe. O senhor tinha um... Ele é o oposto dela. Não é Fute-Golfe, é Fute-Golfe. Fute-Golfe. É pá, eu estava longe de chegar ao Fotogluf. Claro. Se isto fosse mesmo um concurso, esta seria de certeza a pergunta para os 100 mil euros. É a mais difícil. Vamos à próxima. As prisões vão gastar mais de 30 mil euros em cadeiras e sofás próprios para jogos de consola e online. A Direção-Geral dos Serviços Prisioneiros acionou um contrato com uma empresa do ramo tecnológico. Acionou um contrato. Acionou. Eu tenho quase certeza que um contrato não se aciona. Assinou. Um mecanismo pode-se acionar, não é? Sim. Uma cláusula de um contrato também se pode acionar. Agora, o próprio do contrato eu acho que não me parece. Talvez ela quer dizer assinou. Não é? Assinou um contrato. Talvez. É também mais uma vez que as vezes repetem sempre. Mas aí pode ser uma gralha de quem escreveu até. Pronto. Não sei. Mas pronto. Tudo bem. Mas se for assinou, já faz sentido. Sim, sim. Exato. A notícia seguinte. Já mete geografia. Vamos ouvir. Um carro incendiou-se na saída da A3 em Celerós, em Braga. Até aqui vocês pensam. A3, Celerós. Pronto. Um carro incendiou-se na saída da A3 em Celerós, Braga. Acho difícil. É que a A3 é a autostrada que liga Marateca à Coimbra. Já nem lhe vai até lá. Braga é um bocadinho mais para cima, não é? Talvez ela quisesse dizer que o carro se acendiu na saída da A3 em Celerós, Braga. Essa sim é que liga para anos a tu e... Estás a ser preciosista. Não, o Daniel está muito bem informado sobre as rodovias. Porque ele vem logo a cabeça. A3 é que passa em Braga, de facto. Pois, pois. Mas pronto. Já, A3, A3. É normal a pessoa. Pronto. Sim, mas faz diferença. Mas pronto. Mas é o que é, pronto. Enfim. Tudo bem, tudo bem. Mas pronto. Vamos agora ao desporto. Passamos ao desporto. Também no desporto, para ler. Benfica. Smith exige mais de coxu. Então, quem é este tal de Smith que exige mais ao coxu? É o treinador. Pois. Eu fiquei na dúvida se o Benfica tem algum inglês na estrutura. É Smith. Ou será que ela se referiu ao treinador do Benfica, como a Filipe disse, o alemão Smith. Não é? Pronto. Mas ela é coxu. Há quem diga coxu. Coxu, tem de bem. Tem. O Smith, não se percebe. Bom, talvez fosse isso. Agora faz mal, foi o primeiro engano. Mas vamos. Sim, sim, sim. Claro. O noticiário começou às 6h15, se não só 6h20. Mas pronto. Continuemos no desporto. O Benfica está muito próximo. a tirar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Compeões, família. Pronto. Os Compeões. É Liga dos Compeões. É sim, é sim que gritamos. Isso é que era. Mais uma equipa portuguesa a dar cartas lá fora. Somos ou não somos os maiores. Somos ou não somos os verdadeiros Compeões. 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 Nós somos Compeões. Espaço agora para a informação meteorológica. Já no arquipélago dos Açores é esperado um dia de céus de aguaceiros. E a horta pode chegar mesmo aos 23 graus. Um dia de céus. No arquipélago dos Açores é esperado um dia de céus. Por isso é que os Açores são uma terra mágica. No continente temos um céu. Eles lá têm vários céus. Mas não se percebe o porquê de mencionar os vários céus dos Açores, já que na prática eu queria ocorrer a aguaceiros. Não se percebe o porquê. Céus, aguaceiros. Enfim, será que foi só fazer a menção que os Açores têm vários céus? Eu descobri assim. Mas voltemos à atualidade. Um homem que já cumpriu pena de prisão por tráfico de droga foi detido pela GNR por agredir os pais. Aconteceu em Momenta da Beira. Aconteceu onde? Momenta. Momenta da Beira? Nunca lá fui. Momenta da Beira. Nunca lá fui. Já estive em Momenta, mas em Momenta da Beira nunca fui. Será giro? Se calhar não conheces. Pois, não sei. Se calhar passa-se lá um bom momento. Se calhar é capaz de ser giro, mas para pais já vi que não é muito giro porque parece que são agredidos e não sei o quê. Complicado. A juíza considerou que os argüidos não cometeram qualquer atitude ilícita. Atitude ilícita. Atitude ilícita. Será que uma pessoa está completamente lúcida de que está a incorrer numa prática ilícita? Não é? Isso não fica ilícita. A minha cabeça está a dar um nó. Também é minha. Mas pronto. A da altura a pivote caiu-se sobre o que estava a fazer. Um incêndio deflagrou esta noite em frente ao Hospital da Luz, em Coimbra. Para o local foram mobilizados vários elementos de bombeiros que estiveram empenhados no combate. Há chamas na estrada de Conselhas, no centro da cidade. Não informação. Não há ainda informação sobre a fíblia. Pois. Apesar de ser um espaço de informação, isto no final do dia roça a não informação. Não. É que uma pessoa fica sempre com imensas dúvidas. Eu acho que lhe estava a dizer coisas hoje. Pois não sei. E ela respondeu. É bem possível. É bem possível. Talvez sejam nervos. Estava a ser ao cansaço. Não seria melhor ela ir para casa? Ou como ela gosta de chamar? O secretário regional de Saúde da Madeira não concorda que se façam internamentos compulsivos em casa, ainda que com acompanhamento médico ao domicélio. O domicélio, claro. O domicélio. Uma pessoa vai ao domicélio. Mas antes de ir para o domicélio, é melhor comprar qualquer coisa pós-stresse. Talvez possa parar, entretanto, numa... A campanha de vacinação contra a Covid-19 e a gripe para maiores de 60 já arrancou. Joaquim Bernardes está em direto de uma farmácia. Desculpem. Eu já não consigo. Ela está numa farmácia. Eu também. Desculpem. É um trabalho super difícil. Pois é. Para as pessoas perceberam que os pivôs, realmente, têm que ser pessoas com certas competências. Repara, eu provo as hipóteses. É os nervos. E a ti e todas. Acho que são validação. Todos nós somos humanos. Os nervos. A senhora até podia ter esquecido os óculos. Exato. E leu mal as palavras. Até pode a culpa não ser dela. Mas pronto. Pode estar tudo mal escrito lá no telemógeno. Mas é assim. Eu acho que sim. As pessoas, pronto. Qualquer problema pode parar numa farmácia para comprar um farmácio ou farmacante. Mas pronto. Todos temos os nossos dias. Hoje foi um dia não. Amanhã já vai ser um dia melhor. Presta pivô e para todos nós. É isso. Para todos. Exatamente. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu quero a vida inteira com você. Eu quero a vida inteira com você.